Um incêndio ocorrido por volta das 19 horas do último sábado, dia 27, consumiu totalmente uma residência, localizada na rua Florianópolis, no bairro Nova Pimenta, em Pimenta Bueno. O corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local, pouco se pôde fazer, uma vez que tudo aconteceu muito rápido e as chamas já consumiram a pequena residência de madeira. O que restou a fazer foi o trabalho de rescaldo e controle das chamas, para que o sinistro não se propagasse para as residências vizinhas. Na residência, não morava ninguém. Sargento Paulo, do Bombeiro Militar, fala com a nossa equipe e relata o trabalho. Bom, o bombeiro foi solicitado, mais uma vez, como é típico da região aqui, né, residência de madeira inabitada, né. Então, o serviço do bombeiro é mais proteger a residência ao lado, né, para que o fogo não venha a incendiar a residência, no caso ali, habitada, em uma residência de alvenaria e família e tudo. Então, o trabalho do bombeiro é chegar, fazer o combate pelo lado onde está correndo risco de se propagar para outra residência, né, assim como foi feito, e depois resfriar o local e deixar, extinguir todas as chamas e finalizar a ocorrência. Por não ter pessoas morando, o que pode ter sido a causa? Nesse caso, o Corpo de Bombeiros, assim, nem compete ao Corpo de Bombeiros, né, a verificar esse tipo de situação, né. Então, acaba que a gente só chega, faz o combate e, às vezes, nem fica sabendo, né, qual o motivo e tal, né. Mas, ultimamente, vem acontecendo muitos incêndios com esse tipo de residência, né, residência inabitada, e o que tem causado um pouco de, assim, um pouco mais de solicitação, né, por parte de combate a incêndio, né, esse tipo de residência. Música